Olá meninos e meninas, como vão? Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal do YouTube CinemaFerox e hoje, como prometi no vídeo passado, continuaremos sobrevoando o continente asiático e hoje vou falar de mais um filme sul-coreano, sim, se trata de The Wailing, que seria a lamúria, aquele suspiro, sim, meu Deus, aquela coisa assim, meio quase suspiriorum fantasmagórica, assim, o filme é de 2016, ele foi escrito e dirigido pelo senhor Hong Jin-la, ele tem duas horas e meia que passam voando e ele foi, concorreu a Palma de Ouro em Cannes, no festival de Cannes, desse ano de 2016, é, é um filme que vale muito a pena já ser visto só por causa disso, mas vamos a um pequeno resumo da trama, é um filme, ele se passa numa pequena cidade da Coreia do Sul, que foge daquela, daquilo que a maioria dos filmes mostra, de uma Coreia mais, mais urbana, não é, de Seul, com toda a modernidade de carros e tecnologias digitais e tudo, não é uma cidade muito pequena, é uma cidade pequena, simples, as casas são pequenas, tudo com alguma natureza no seu entorno, não é uma Coreia, é uma Coreia mais isolada, mais, onde tem as tradições mais antigas, onde tem uma espiritualidade mais profunda, presente, e nós vemos um policial gordinho que acorda pela manhã, recebe uma chamada, dizendo que houve uma morte na cidade, o que é uma cidade pequena, é um grande acontecimento, e ao chegar lá ele descobre que o crime teve algumas coisas estranhas em torno do fato, e começam a acontecer mais coisas estranhas na cidade também, ele narra uma história de assombrações e meio que uma lenda urbana que tem um lugar sobre um japonês que vive no bosque, uma coisa meio assustadora, e a história vai começando a colocar esses elementos diante do espectador, existem elementos de magia negra, existem elementos de satanismo, de demonismo, de xamanismo, existe o ritual xamã no filme, muito bem realizado, ele mostra toda a força do transe do xamã, é uma cena muito forte, ele começa a impactar, ele vai impactando aos poucos o espectador, ele não tem pressa, o diretor não tem pressa, e a tal figura do japonês surge em cena, ele é interpretado pelo senhor Jun Kunimura, o senhor Jun Kunimura, ele trabalhou no Kill Bill Vol. 1 e no Kill Bill Vol. 2, e também no Audition, ou audição do Takashi Miki, que eu falei no vídeo passado, é um ótimo ator, ele tem uma presença em cena muito forte, e o filme tem coisas impressionantes, eu não vou falar muito sobre detalhes para não dar spoilers, porque eu acho que The Whaling é daqueles filmes que você tem que sentar e começar a assistir, reservem o tempo de duas horas e meia da vida dos senhores e das senhoras para sentar e apreciar esse filme, que é um filme que vale a pena ser visto, recomendo de coração para vocês. Então é isso, criancinhas, muito obrigado por tudo, obrigado pelos acessos, obrigado pelas inscrições, não se esqueçam de se inscrever no canal, aqui embaixo, na tarjinha vermelha, não se esqueçam de dar seu joinha aqui embaixo, seu ok, sua curtida no YouTube, e eu acho que vamos continuar na Ásia, está gostoso a Ásia, e a Coreia está nos brindando com coisas muito legais ultimamente, vimos coisas muito boas aqui, eu e o William, que tem nos impressionado muito, e quando a gente começa a ver coisas de um país, a gente vai, a gente vai, 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 mas vamos ver se ingramos outros mares, outras terras e afins, está ok? Muito obrigado por tudo, tchau.